O primeiro-ministro de missionário da Coreia do Sul, Chung Ong Won, foi pedir desculpa às famílias das vítimas pela má gestão do naufrágio do ferry Siol, no dia em que o principal partido da oposição pediu a abertura de um inquérito aos erros do governo na resposta à crise. O chefe do executivo, que vai manter-se em funções até ao final das operações de resgate, quis apresentar pessoalmente um pedido de desculpas e fazer um ponto da situação às famílias que estão acampadas num ginásio em Gindo, próximo do local do desastre. O naufrágio do Siol, no dia 16 de abril, fez mais de 300 mortos e desaparecidos, na maioria estudantes do ensino secundário. Nas investigações ao acidente, as autoridades analisam neste momento a possibilidade do navio ter zarpado de Incheon com excesso de carga e estudam se a remodelação a que o barco foi sujeito não terá cumprido com os critérios de segurança.